Música Falar sobre sexo ainda é um tabu na sociedade. No dia 25, os alunos do curso de comunicação social, em parceria com o jornal Folha do Mate, de Venâncio Aires, estabeleceram este diálogo entre jovens. Confira como foi o evento. Sexo, que conversa é essa? Esse foi o tema da segunda edição do Bate-Papo Pilhado. O evento contou com a presença de alunos da sétima série de 11 escolas de Venâncio Aires. Fazer essa segunda vez, mesmo que com um tema diferente, para um público diferente, realmente, a gente já tem um pouco mais de experiência. Eu acho que tanto nós, como o caderno jovem, quanto o pessoal da Unis, que os estudantes, já tem mais experiência. Tem a questão das pulseirinhas, a questão da hora certa, do primeira vez, do beijo, da menstruação, também falamos. É legal a gente discutir isso, porque para a gente não se precipitar e fazer as coisas erradas também, não acontecer um erro, depois, e a primeira vez é a primeira vez, não tem mais uma. É a única primeira vez, eu acho legal. Treze estudantes de comunicação social participaram da organização do evento. A edição do caderno na pilha do dia 1º de junho vai ser feita pelos alunos. Foi muito bacana nas duas edições, tanto para os estudantes, como para nós, que também estamos ganhando experiência. É possível agora calcular o índice de qualidade dos rios da região em um programa de computador. Saiba como funciona na reportagem a seguir. O software vai ser um software livre, vai estar disponível na internet para alunos, para universidades que queiram trabalhar com ele. Então, você coleta as amostras, encaminha para o laboratório, você mesmo faz as medições, recolhe os resultados e vai jogar numa planilha, no próprio software. Ele vai calcular para você diretamente o índice. O foco dele mesmo é o esgoto cloacal, que tem matéria orgânica em grande quantidade, que é, na realidade, o principal problema da nossa região. Trabalhamos com 13 parâmetros físicos e químicos. Por exemplo, coliformes termotolerantes, DBO, que é a matéria orgânica na água. Cada uma dessas análises vai gerar um número. Por exemplo, o pH está em 7, 8, 9. Isso é muito e é pouco. Nós temos curvas de calibração que foram feitas há muito tempo atrás que criam uma nota para cada parâmetro desses. Para localizar as áreas de amostragem da água, é possível consultar a ferramenta Google Earth do site Google. Com as notas calculadas, o programa gera um relatório e diferentes gráficos comparativos. Pode converter tudo em planilhas para Excel, arquivos na forma de PDF, material para internet. A qualidade da água analisada pode ser interpretada de maneira didática, através das expressões excelente, boa, regular, ruim ou muito ruim. O software foi criado pelo aluno Ederson Luiz Possell durante as aulas de mestrado em sistemas e processos industriais. Na quinta-feira, dia 27, o programa foi apresentado à comunidade na quinta semana do empreendedor. Há duas semanas, nós mostramos aqui no NISC Notícias uma entrevista com a assistente social da APCAM, Associação de Apoio às Pessoas com Câncer. Nesta semana, a repórter Emeline Grings foi até lá conferir o Dia da Beleza, uma das atividades da associação. Corte de cabelo, escova e manicure. Esses são alguns dos serviços que a APCAM, Associação de Apoio às Pessoas com Câncer, presta aos pacientes e familiares uma vez por mês no Dia da Beleza. Dona Roseli Stouper aproveitou para cortar o cabelo. Ela vem na associação desde 2006 e está em tratamento para o câncer de colo uterino. É, porque é a nossa segunda casa, né, porque somos bem recebidos, né, somos bem tratados, né. Além desta atividade, os pacientes da APCAM também têm atendimento psicológico, oficinas de artesanato e palestras. Porém, a assessora de comunicação da APCAM, Fernanda Weber, afirma que o Dia da Beleza é a atividade preferida dos pacientes. É nada mais que ajudar a melhorar a autoestima do paciente e do familiar, porque a gente sabe que com essa doença o paciente fica bastante debilitado, fica fragilizado. Então a gente sempre tenta proporcionar o melhor possível para o nosso paciente, né. A primeira turma de gastronomia se forma na metade do ano. O trabalho de conclusão será apresentado à comunidade no jantar Baile dos Chefes. Saiba mais sobre o evento com a repórter Gabriela Vaz. Os formandos do curso superior de tecnologia em gastronomia estão com os convites à venda para o jantar Baile dos Chefes. Ao meu lado está o chefe Davi Rodrigues, que vai nos dar mais informações sobre o evento. Davi, qual o objetivo desse jantar? Gabriela, o objetivo desse jantar é promover o trabalho de conclusão da primeira turma de gastronomia da Unisc. Então, através dos ensinamentos que se obteve durante os seis semestres de gastronomia, vai ser expostos, através desse jantar, ensinamentos que se teve. Então vai ser apresentado pratos internacionais e nacionais. Quando será realizado esse jantar? Esse jantar será realizado no dia 19 de junho, na sede campestre do Clube União, no Salão Rosa, às 20h. Quem pode adquirir os convites? É extensivo a toda a comunidade? A todas as pessoas que têm interesse em se beneficiar desse jantar, porque vai ser um jantar fantástico, né? Porque é a primeira turma de gastronomia que tem que apresentar à sociedade de Santa Cruz do Sul um evento ímpar. A quanto serão vendidos os ingressos e onde as pessoas podem adquirir? Os ingressos, eles vão ser vendidos a R$ 49,00. E elas podem se adquirir na coordenação do curso de gastronomia e também com os formandos. Será apresentado, em média, 30 preparações. Vai ser um buffet super variado. E neste evento também vai ser apresentado a banda Neco Machado. Então, além do jantar, após o jantar, vai haver um baile para essa confraternização maravilhosa que vai ser desses formandos, né? Que eu também estarei me formando nessa noite. Então, para finalizar a noite, haverá um baile. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3717-7398. Gabriela Vaz, para o Unisc Notícias. Fique por dentro dos principais acontecimentos da Unisc nesta semana. Saideira discutiu jornalismo online. Na segunda-feira, dia 24, a segunda edição do projeto Saideira deste ano teve como convidado o web jornalista Márcio Inácio Flores Gomes, coordenador do site do Correio do Povo na internet. Gomes tratou da relação entre as versões do Correio do Povo impressa em online, especialmente desde a aquisição do Grupo Caldas Júnior pelo Grupo Record. O Saideira ocorreu na livraria e cafeteria Iluminura. Funcionários, professores e alunos da universidade participaram do Dia do Desafio. Na quarta-feira, dia 26, o Setor de Recursos Humanos e a Assessoria de Comunicação e Marketing promoveram na Unisc atividades físicas em comemoração ao maior evento sócio-esportivo do mundo. Também na quarta-feira, a Unisc promoveu o segundo encontro Universidade-Escola. O objetivo era realizar atividades sócio-pedagógicas e integrativas com professores e gestores da educação básica. O evento ocorreu todo dia. Pela manhã, foi marcado pela palestra do professor José Carlos Libânio, da Universidade Católica de Goiás. E depois do intervalo, uma entrevista com a bióloga Adriana Folberg Blum. E depois do intervalo. E depois do intervalo.